Depende, se a professora quiser mandar pelo celular dela, sabe por quê? Na verdade, primeiro é aquilo que eu falei lá atrás, ela não tem nem obrigação disso, né? Mas, se for uma professora de primeiro ao quinto ano, que normalmente é uma professora que fica com toda a turma ali, até fica mais fácil, né? Mas eu lembro que as minhas professoras, na época era a primeira série, até a quarta série, quando eu estudei, ninguém mandava nada, não, dava um xingão na gente, falava, procura seu colega e se vira, faltou você, que problema seu. E eu me lembro que eu ia atrás dos meus colegas, emprestava o caderno, colocava meu caderno em dia. Agora eu vou te falar uma coisa, ensine seu filho a correr atrás da matéria. Não fica você, pai, correndo atrás da matéria do seu filho, não. Cobra do seu filho. Você tá despertando nele responsabilidade, interesse, mostrando pra ele que a escola é responsabilidade dele. Então faz o seu filho correr atrás disso.